Fala galera, beleza? TecTeus na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo, como prometi daí do título, eu vou te ensinar tu instalar a versão mais recente do YouTube do WhatsApp. Uma versão aí mais recente do dia aqui ó, tá no dia sete do quatro, tá bom? Então, do mês de abril aí, mês de abril. Então, bora lá. Enquanto eu vou abrindo aqui o celular aqui no computador, saiu a atualização nova dele aí, tá? A gente vai baixar, instalar e ver o que que tem de novo, tá bom? Mas pra quem não sabe o que é, ele é um aplicativo modificado do WhatsApp tradicional, né? Ele te dá aí várias funções que o WhatsApp normal, tradicional, não tem, tá bom? Então, a gente vai baixar e explorar ele. O link vai tá aqui abaixo, tá bom? O link dele aí pra você baixar direto via Mediafire. Então, eu vou baixar o meu aqui ó, tá até baixado aqui. Eu vou desinstalar ele. Deixa eu botar aqui na versão do celular. Ó, então meu Android inicio aqui, tá bom? E aí a gente vai agora baixar. Como eu disse, o link vai tá na descrição. E o desenvolvedor desse aqui, que eu vou tá mostrando como atualizar, é o SunMods, tá? Tem o HeyMods, que eu vou fazer um vídeo aí amanhã, tá? Ensinando aí como é que faz no HeyMods. Vai tá na descrição, como eu disse, pra você tá baixando. E a versão aqui ó, a última aqui do SunMods é a 12.70, tá? Tá dizendo aqui que tem antivírus falto, tem nota de voz, tá? Então a gente vai ver tudo lá dentro, tá bom? Vamos descendo aqui, descendo, download now. E aqui ó, com um ponto GB WhatsApp. Eu vou baixar aqui esse GB WhatsApp, que é o secundário. Se você não sabe o que é primário, secundário, terciário, vai ter vídeo aí no canal sobre isso, tá? Então clica aqui, espera os 9 segundos. Primeira coisa que você vai ter que fazer pra atualizar é isso aqui. Baixar o novo, tá? Se você já tiver instalado, não tem problema, você pode. Se você já tiver o GB aí no seu celular, ó, não tem problema nenhum. Pode instalar por cima, que ele vai apenas atualizar. No meu caso aqui, eu vou tá baixando, porque eu não tenho, tá bom? Essa versão aí, há algum tempo. Eu creio que mais pra frente já vai sair novo. Toda vez que sair a atualização nova, traga o vídeo aqui pra vocês. Clique em instalar. Matheus, se eu atualizar, instalar por cima do que já tem, eu vou perder as conversas? Não, você não vai perder nada. Ele vai apenas atualizar o aplicativo. Vou clicar em abrir. E aí eu não quero puxar nenhuma conversa, tá? Até porque eu não tenho nenhuma conversa pra puxar de outro WhatsApp. Por exemplo, se eu tivesse saindo do WhatsApp normal pra cá, eu teria que puxar as conversas. Mas como eu não tenho, a gente vai aqui direto. Se você precisa fazer isso e quer, tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso, tá bom? Vou botar o número aqui pra gente já ver lá por dentro do aplicativo. E aí ele tá dizendo até que tem um backup aqui pra recuperar. Eu vou ignorar. Deve ser das vezes que eu tentei recuperar, né? Vou botar aqui meu nome. Tudo certo aqui. Bem simples, cara. É bem fácil mesmo. Cara, só fazer o que eu fiz aqui, tá? E como eu disse, se tu tem o WhatsApp já instalado aí no seu dispositivo, é só instalar por cima. Você baixa lá, faz o download, atualiza ele. Clica lá em instalar. Atuala lá. Que ele vai apenas atualizar. Você não vai perder nada. Vou clicar aqui em Flow, mas eu não vou abrir. Aqui a gente vai mostrar os conteúdos. É, aquelas atualizações, né? Que o grupo vem separado. Isso aí é normal. Aqui logo de início, a gente tem pra iniciar uma conversa. Vou iniciar aqui, tá? Uma conversa. Tá? Meus grupos permaneceram. Não importa se você vai mudar, fez backup ou não. Os grupos sempre permanecem. Então eu vou iniciar uma conversa aqui comigo mesmo. Então eu vou mandar um oi. E aí? E aí, ó. Pronto. As conversas aqui também tá do mesmo jeito. Visto por último. Ele mostra aqui, ó, 1,56, tá? As opções aqui de adicionar contato, moda avião, mudar o tema aqui, ó. Botar o tema escuro, tá? Então de atualização que eu tô vendo aqui, parece que não tem nada, cara. Deixa eu ver se... Eu baixei uma atualização. Deixa eu ver se tem mais. Pra você que quer atualizar direto do aplicativo, vem aqui nesses três pontos. Vem aqui em GB Mode e vem aqui em atualizações. E você verifica aqui a atualização, ó. Pra ver se tem. Tem não. Então essa daqui é a última versão atualizada, tá? Vamos vir aqui nesses três pontinhos. GB Mode. Aqui a gente consegue ver se teve alguma coisa de novo, tá? GB Temas aí, se você quiser instalar Temas. Privacidade de segurança. Congelar visto por último. Não quero que ninguém me veja online. Que vai ver online, tá? Congelo visto por último. Tipo, fica mostrando visto por último ontem, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre o GB WhatsApp. A diferença entre o normal e esse aqui. Esse aqui eu tô por dentro dele, averiguando, vendo-se na atualização nova. Então se tu quer saber mais um pouquinho sobre o WhatsApp modificado. O vídeo que eu postei ontem, tá bom? Você vê aí no canal, que ele tá aí pra você. Show de bola. Tá, ó. Tá, está visto. Aqui ninguém vai poder ver seu estado. Anti-delete mensagem. A pessoa apagou a mensagem. Mas você ainda vai continuar ali com a mensagem, tá? Pra ver mensagem apagada. Enviar ticket azul após a resposta. Aquela coisa que eu falei, né? Quando você responde, a pessoa só vai ver azul quando você responder. Enquanto você não responder, mesmo que você tenha visto, ela vai ficar acesa pra ela, tá bom? E, cara, do GB WhatsApp, você vai ver que a maioria das funcionalidades mais importantes que a galera costuma usar fica nessa parte aqui de privacidade e segurança. Até porque a galera quer ter privacidade. Ela não quer que ninguém veja ela online. Ela não quer que ninguém saiba com quem ela tá conversando. Isso aqui é possível, cara, entendeu? É possível fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a parte de contar os grupos de transmissões. Tem um ocultar tickets azuis. Essas duas opções aqui, ó. Ocultar segundo ticket e ocultar microfone azul. Eu não aconselho marcar. Agora essa daqui pode, essa daqui pode. Até que se eu for marcar, olha o que que me aparece. Olha só, olha só, olha lá, hein. Aí. Usa este mod por sua conta em risco. Olha só. Já te dá uma mensagem aqui que tu tá botando tua conta em risco que tu usar, entendeu? Risco de que? De alguém ver alguma coisa minha? Não. O risco é de as mensagens atrasadas. Ou seja, aquele cara lá que fica reclamando. Ai, não chega mensagem. A mensagem tá atrasada. É porque ele ativou isso aqui, ó. Ele ativou isso aqui. Então tem que ver aí direitinho, tá? Vou voltar aqui, ó. Aqui no GB temas a gente tem vários temas que a gente pode tá baixando, tá bom? Temos escuro. Desde os temas escuros até esses temas aqui. Verde com preto. Ah, de time. Enfim. Tem vários aí. Você pode dar uma bela de uma pesquisada. Ou então você pode baixar por fora. Olha só. Voltando. Configurações e backup. Normal. Muita gente se engana que ela pensa que pra fazer o backup do GB é aqui, ó. Tá? Aqui dá certo também. Mas o que eu costumo é fazer é por aqui, ó. Vou voltar tudo. Vem aqui. Configurações, conversas e backup. Nessa opção aqui. É por aqui que se faz o backup. Eu vou fazer um vídeo específico explicando isso, tá bom? E aí, ó. Aqui tem o mais, tá bom? Esse relógio aqui é pra gente ocultar online. Tem um vídeo aqui que eu ensinei a fazer isso. Repara uma coisa aqui, galera. No GB WhatsApp, às vezes a galera diz que não tem essa opção. Mas repara aqui, ó. GB Mod. Repara aqui, ó. Se eu for instalar um tema, baixar temas. Por exemplo, eu vou instalar esse daqui, esse segundo. Ok. É o One e o Light. Olha só. Instalei ele. Vou... Esse aqui ainda tá mostrando, tá bom? Vamos ver outro aqui, ó. GB Temas. Baixar temas. Pega um lá de baixo. Vamos ver esse aqui. Às vezes, o tema que você tá usando, ele tira aquele botão aí, ó. Ele tirou aqui, ó. Viu? Ele deixa só de mensagem. Então, certifica-se do teu tema, tá? Tu pode vir aqui no GB Mod, GB Temas. E você restaurar o tema aí, ó. Você restaura o tema. Vou botar esse primeiro aqui. O segundo, que eu sei que tem. Ok. Olha só. Então, apareceu aqui pra mim, ó. Apareceu aqui pra mim ocultar meu online. Se tiver assim, assim, com riscada, é porque tá ocultado. Se tiver o relógio em seu risco, é porque você mostra o seu online. Vamos vindo mais aqui a fundo. De atualização, eu creio que não teve muita coisa, não. Foi mais questão de bug, quando dá bug de algum ficar travando. Ou uma opção não funcionar direito. Aí, por isso que eles ficam atualizando, tá bom? Questão do anti-ban também. Mas aqui, ó. É você ir explorando, ó. Tela inicial. Aqui, as qualidades da foto. Pode mexer aqui na tela inicial. Tamanho do texto, ó. Vou aumentar aqui. Tá? Mas você pode ir mexendo, ó. Desativar online. Ou visto por último. Ah, não. O da pessoa online aqui, ó. É esse aqui, ó. Se você não quiser aquela mensagem de dar a pessoa online, é essa a opção. O ocultar de visão de conversa. Você pode tirar aquelas linhas que ficam separando. Vai ficar só os nomes. Contatos frequentes. Outros contatos. Conversas recentes. Aí, aqui, como eu disse. É você mexendo e testando, tá bom? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, ó. A gente tem status. Tem uns grupos. Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui, pra quem não sabe, é pra você esconder uma conversa. Então, você clica aqui no nome, o AGB WhatsApp, onde tiver. E bota aqui o padrão OPIN pra você entrar. Vou botar um padrão aqui. Deixa eu botar uma senha fácil. Então, eu quero ocultar essa conversa. Eu quero esconder ela. Então, você seleciona ela. Clica e segura. Vem no olhinho aqui, ó. Bota aí sua senha. Pronto. Ela sumiu daqui. Se você clicar aqui, ele vai pedir tua senha. Você coloca. E a conversa tá aqui. Show de bola, né, cara? E aí, tem várias e muitas outras funções. Eu creio que, de novo, não mudou muita coisa. Como eu disse, foi mais a questão dos bugs. Mas, se você quiser ir, tá atualizado. Link na descrição pra você baixar sua WhatsApp aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Não se esquece que lá no começo eu disse que tinha uma surpresa pra vocês. E essa surpresa, ela se encontra logo aqui abaixo. No primeiro link na descrição. E também ela se encontra no primeiro comentário fixado por mim, certo? Acesse lá. Você vai gostar muito dessa surpresa, tá bom? Tem a ver com grana, hein? Olha só. A ver com grana, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E é isso. Esse é o GBAchap. Se você gostou, instala aí, testa e valeu. E lembrando, se tu quiser testar, mas tu tá com medo de sair do WhatsApp normal, com medo de perder as conversas, tem vídeo aqui que eu ensino a sair de um pro outro sem perder nada. Ou se tu tá com medo de levar um ban, recomendo que tu fique no WhatsApp normal, porque tá dando banho em todo mundo, tá bom? É isso aí. Falou. Tchau. 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 Se inscreva no canal